E fala galera do Youtube Lipão Nara, sejam bem-vindos a mais um vídeo, seus malandrões e hoje rapaz, estou aqui novamente no GTA V Online e pessoal, olha só o nosso personagem ó, ah, eu pensei que ele ia fazer o joinha mano, ó, só que ele não tá fazendo o joinha, ele tá triste gente, porque vocês não deixaram o joinha ainda ó, mas bom gente, seguinte, hoje eu tô aqui pra fazer mais ou mais missões dessa nova DLC, a E.F.T. Hours né, essa nova DLC aí das baladas aqui no GTA, inclusive eu já tô aqui ó, deixa eu colocar em primeira pessoa ó, já estou aqui gente, na frente da minha garagem, aqui do meu clube, da minha boate, porque eu vou entrar no meu novo caminhão, aquele caminhão de 3 milhões que eu tunei essa semana aqui no canal, porque eu só consigo fazer as missões, é, eu só consigo pegar as missões lá dentro daquele caminhão, tá ligado? Então vamos chegar aqui gente, e ir na garagem do Terrorbyte, esse aqui que é o nome do nosso caminhão galera, Terrorbyte, olha que massa, olha o caminhão que nervoso, muito da hora, bom gente, a nossa última missão, é, que a gente fez aqui nesse caminhão ó, Terrorbyte, foi a missão Assalto ao Banco, e pô, vocês curtiram muito mesmo, muita gente falou, Lipão, faz mais missões, tem até o Assalto à Joelharia, é, tem muitas missões legais que a gente pode pegar aqui nessa nova DLC das baladas, então aqui estou gente, e por isso que eu falei pra vocês desde o começo, é pra todo mundo deixar o joinha, ó, 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 quem não deixou o joinha, ó, como que o meu personagem fica, ó, ó, poxa mano, deixa o likeão, beleza? Então mano, deixa o joinha, mostra aqui embaixo, e vamos nessa, entrar no nosso Terrorbyte, e pegar nossa próxima missão das baladas, beleza gangue? Vamos chegar chegando, manos, ó, acesse o computador touch screen, para acessar os serviços, só que antes eu tenho que me registrar como magnata, então eu venho aqui ó, eu tenho que me registrar como chefe, agora você é chefe da gangue do Lipão, aí moleque, coloca a minha mão ali ó, escaneia o nome, gente, desse local que eu tô aqui é Centro Nervoso é, beleza, aqui eu consigo, mano é, isso aqui me rende muita grana mesmo, olha só, selecionar um serviço ah, agora entendi, mano, não posso iniciar o serviço aqui, vai vamos fazer o seguinte então, vamos pegar aqui ó, Inner Cabine, eu tenho que tirar o caminhão, gente, aqui da minha garagem, aqui da minha oficina eu nem, nem tava ligado nisso, o bom que eu comecei aqui dentro da garagem, agora eu já tô sabendo que eu não posso iniciar as missões ali dentro do clube ó, eu esperei ficar de dia, gente, pra começar as missões ah, moleque agora vamos nessa, hein, galera vamos nessa saio aqui do caminhão que caminhãozão bruto, hein, mano na moral, bom, gente, eu não sei qual missão que eu vou fazer hoje mas, as missões aí vão ser bem legais, sem dúvida alguma chegar aqui ó vamos escanear, rapaz, escaneia a mão de uma vez aí, meu parça coloca a mão aqui ó escaneou serviços de clientes ó, assalto em andamento eu já fiz é, tem um negócio aqui ó tem uma outra missão que eu tenho que hackear veículos para identificar é, os drives e tudo mais ó, isso aqui é um negócio mais técnico mesmo, ó, hackear sistemas e tudo mais é, dados à vista infiltra-se nos servidores do Life Invader e também compra joia roube diamantes da joalharia evangélico enquanto eles estão sendo entregues por uma equipe de seguranças é lógico que eu vou fazer isso serviço de cliente roube os diamantes nosso cliente quer essas pedras mas sem pagar o preço de varejo vou te guiar no processo beleza, mano, a gente é muito tecnológico a gente é muito tecnológico, meu parça a mina vai me dar acesso das câmeras de segurança para eu invadir a joalharia, gente vá até evangélico eu acho que é assim que é pronúncia, galera evangélico meu parça, então, gente lá na loja, então, de joias tá sendo entregue vários produtos, tá ligado? várias joias novas por uma equipe de segurança então eu vou aproveitar esse momento que eles estão entregando novas joias para pegar essas joias para mim, tá ligado? pegar os diamantes, pessoal vamos pegar os diamantes tudo, moleque aqui é profissa no assalto, rapaziada aqui é profissa very crazy, very crazy chega naquele pique, gang very crazy você parece estar se aproximando dos joalheiros vamos fazer isso com calma, beleza use o drone para fazer o reconhecimento da loja ok entre na parte de trás do terror bite, beleza mano, esse caminhão aqui como eu estava falando é muito tecnológico tem drone tem míssel tem muita coisa bizarra mesmo olha só como que é a estrutura dentro do do caminhão, né, gente agora eu tenho que ir aqui na estação de drones eu vou controlar meu drone, velho desative o alarme dentro da evangélico eu tenho que desativar o alarme para ganhar tempo, gente mano, olha o carro forte aqui, gang com os seguranças pá ó, evangélico evangélico vamos entrar aqui na joalharia mano, como que eles não estão vendo um drone aqui dentro da loja mano, essa aqui é uma das lojas mais, tipo valiosas aqui do GTA olha a mina ali vamos aproveitar que ela está virada de costas, ó e vamos desativar o alarme eu não me lembro como que faz para desativar, mano é só dar um choquinho nele vamos dar um choque beleza, desativei ih, rapaz perdi o acesso elimine os guardas com os diamantes beleza, ó desativei o alarme da loja e isso já vai fazer com que eu ganhe bastante tempo já porque aí não vai chegar mais viaturas da polícia e tudo mais elimine os guardas sai da frente, minha filha agora chegou o momento de lipão profissa entrar em ação, hein naquele pique, ó um, dois, três e assim que se assalta, rapaziada mano todo mundo invade pela porta dos fundos já eu chego pela porta da frente, mano vida louca vida louca vida louca vida louca passa os diamantes passa os diamantes mó louco, galera mó louco, tio eu estou sem colete, manos só no fuzil nervoso, ó comprei esse fuzil aqui é pra usar, mano comprei o fuzil, ó pra usar beleza, ó nossa senhora que louco, ó vamos pegar a maleta vamos pegar a maleta agora leve para a nossa cliente minha filha fica de boa aí que o... a conversa não é contigo, não leve os diamantes, ó despiste os policiais véi ô louco agora disparou o alarme de... o alarme, galera, de assalto, né beleza, vamos entrar aqui no nosso caminhãozão terror bite tocar o terror mesmo, gangue eu tenho que me lembrar da polícia e depois entregar os diamantes lá pro cliente que missão maluca, gangue que massa essa missão e a missão lá do assalto ao banco a gente, na verdade, interrompeu na missão passada um assalto ao banco a gente foi em um banco que tava já rolando um assalto tá ligado e a gente se meteu no meio do assalto pra pegar a grana dos bandidos então, na última missão eu roubei os ladrões olha só, né, mano eu fui mais ladrão ainda se acredita, meu boa a polícia já saiu do meu pé agora eu tenho que levar os diamantes até o local de entrega eu tenho que levar lá pro cliente mano, que louco a gente usou eu sempre tava pensando pô quando que eu vou usar esse drone? eu vou usar pra alguma coisa? o drone do terror bite? e a gente usou o drone pra desativar lá o alarme de o alarme dado da loja bizarro que ninguém viu, né? um drone entrando na loja beleza, beleza mas vamos nessa, gangue ah, já deixa aqui embaixo nos comentários, pessoal ô, louco aí me toc sabe bom, gente deixa aqui embaixo nos comentários qual das duas missões que vocês curtiram mais a missão lá do assalto ao banco ou essa missão aqui da joalharia, beleza? very crazy very crazy eu me lembro que que uma das missões que eu mais gostei no GTA V no single player foi essa missão aí da joalharia, gente foi a missão assim que eu mais curti mesmo que a gente a gente teve que elaborar um plano pra invadir a loja de de joias eu não vou dar muito spoiler pra vocês mas bom, eu acho que todo mundo já zerou uma vez o GTA V então todo mundo já tá ligado, né? a gente teve que fazer um plano pra invadir aquela loja de joias nas missões da campanha do GTA V aí a gente subiu nos prédios do lado pra analisar a loja pra saber qual que era a melhor forma de de invadir a loja se era pela porta da frente ou pelos fundos ou pela tubulação mas é lógico que eu escolhi gente, invadir, né? da forma mais pesada mesmo mais monstra pela porta da frente eu até penso gente, em fazer a campanha do GTA de novo lá nas minhas lives lá do Facebook o que vocês acham, gente? fazer as missões zerar o GTA V de novo em live lá no Facebook fica até dica aí, hein, mano e pô, onde que onde que é esse cliente? a hidrana do banco da missão passada eu levei lá em uma casa, gente lá nas mansões em Hollywood ali em West Hollywood eu entreguei numa mansão o negócio foi foi maluco tamo chegando, galera tamo chegando olha só onde que eu tô levando, mano as joias tem até uma limusinha ali, gente os diamantes foram entregues pô, foi essa mina aqui, gente que os diamantes ela tem um Royce, velho foi um bom trabalho e o pagamento é bom também eu ganhei 3.200 se eu não me engano eu acho que foi 3.200 ô, mina fique sabendo que pra eu pegar essas joias aí eu levei muita bala no coco hein, olha o meu braço aqui, ó olha o meu peito olha o meu peito como que tá tudo sujo de sangue o Dom tá me ligando mano entreguei as joias pra mina tem uma limusinha aqui olha só o carrão da mina, gente que eu entreguei as joias mina, ó fique sabendo mesmo aí, minha filha que não foi fácil não, beleza? quase que eu levei um tiro no coco na verdade eu levei um tiro no braço e um no peito olha o meu estado tá trancado aqui minha filha é, da próxima vez tem que pagar melhor viu tem que pagar melhor eu quase que ia bater nela ali, gente pra pegar a grana de novo as joias mas não vou pegar o carro dela, gente deixa eu dar uma voltinha com esse Royce Royce que isso? tá trancado, gente ela deixou as joias ali e já trancou a máquina pra ninguém roubar mas bom, pessoal vamos ver aqui quais missãs quais missãs quais missões eu tenho disponíveis pra fazer vamos ver qual que vai ser nossa próxima missão aqui da DLC balada gang escaneou? serviços de clientes depois que eu fazer todas as missões aqui de serviços de clientes eu vou desbloquear galera as próximas missões carga de frete aéreo muamba exportações de veículos olha que louco mano que massa por enquanto só tô fazendo serviços pros clientes mesmo levei grana do banco pra uma pessoa agora eu levei joias pra uma pessoa e assim por diante é... ó... indisponível você precisa de outro jogador em sua organização ah ó... completando a coleção ou sem papo aqui eu tenho que fazer junto com alguma pessoa gente essas duas missões aqui eu não posso fazer sozinho não dados à vista e também tem uma missão aqui que eu tenho que invadir o Life Invader eu acho que eu vou fazer isso no próximo episódio beleza? mas então gente quem aí curtiu essa missão explode aqui embaixo o leicão beleza? tô tentando fazer todas as missões aqui novas desse caminhão aqui as missões estão bem semelhantes aquelas missões lá do bunker tô gostando muito mesmo e valeu a todo mundo que tá curtindo então não se esqueça de deixar muitos joinhas e seguinte pessoal se vocês são novos no meu canal cliquem aqui embaixo no botãozinho vermelho no botãozinho inscrever-se porque eu posto quatro vídeos novos todos os dias e vocês aí não podem perder certo? um abração então aqui do Lipão até a próxima e fui!